Quando eu iniciei minha jornada como aquele moleque gordinho que você provavelmente já conhece Eu pensava que pra você conseguir emagrecer, você precisava fazer dietas insanas, dietas restritas, os treinos mais intensos do mundo Mas na verdade é bem simples Para queimar gordura você precisa comer menos calorias do que o seu corpo queima Então se o meu corpo queima 2.500 calorias por dia, eu comeria em volta de 2.000 calorias por dia se eu quisesse emagrecer de uma maneira mais saudável No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí um dialatório de tudo que eu comi um dia Bora e bora pra primeira refeição A maravilhosa panqueca proteica Pra fazer ela eu usei dois ovos que tem proteína e gordura boa Uma banana que é uma fonte de carboidrato simples 60 gramas de aveia que é uma fonte de carbo que demora mais pra ser ativada Um scoop de whey que é proteína pura E um pouco de fruta ali por cima que é mais carbo e também dá um gostinho melhor Essa refeição soma 685 calorias e 50 gramas de proteína Essa sempre foi uma das minhas refeições favoritas desde que eu comecei a minha jornada Porque ela me enche bem, satisfaz a minha vontade de doce e tem proteína pra carai Depois de felizmente comer aquela panquequinha, me esperei um pouco e depois fui fazer o meu cardio Aqui tem uma cesta onde eu posso jogar basquete Mas eu recomendo você achar uma maneira de cardio que você realmente goste de fazer Eu não gosto muito de ficar na esteira, no mesmo lugar, só tipo, que nem um rato assim Mas se você gosta de ver algum vídeo na esteira também, dá hora, pô Finalizei ali meu cardio de basquete E depois, uma hora depois de terminar o cardio, fui fazer outra refeição Agora pra essa próxima refeição é o nosso shakezinho, a batida Aqui dentro eu botei várias frutas congeladas, como morango, blueberry, metilo, né, banana Também botei um scoop de whey e depois que tava tudo batido por cima, eu joguei um pouco de aveia e um pouquinho mais de whey Também pasta de amendoim pra ficar com um gostinho melhor ali também E essa refeição somou 677 calorias e 47 gramas de proteína Essa refeição é especialmente boa pra algum dia que você for fazer um treino bem pesado Porque tem muito carbo, tá ligado? Então ali num dia de costas, num dia de perna, seria perfeito Que era o meu plano, né? Meu plano era começar a refeição, depois fazer o leg D ali, insano Mas aí eu fui fazer escola por um pouco e o bobão aqui esqueceu que a academia fechava mais cedo no domingo Aí passou do tempo ali e eu pensei Bem, tem um tempo, tem mais de uma semana que eu não descansava Então eu pensei, ah, vou descansar hoje, vou usar isso como um sinal Mas eu não queria deixar vocês sem uma ediçãozinha aí de um treino pesado Então eu vou botar aí de um treino passado que eu filmei E eu espero que vocês gostem Uh, they love it when I turn on the bass Uh, they love it when I turn on the bass Eu não treinei, eu fiz um pouco mais de escola ali E depois, sabe o que eu fiz? Eu bloquei demais um sushizinho ali Geralmente eu não conseguia comer um sushizinho ali todo dia, né? Mas minha mãe decidiu comprar ali um jantar da hora pra nós Nessa refeição talvez no lugar teria sido tipo um arroz e frango Arroz e ovo, ovo e pão, ovo e aveia Essas paradas assim que eu como geralmente Mas nesse dia foi diferente Aí um sushizinho que era simples Basicamente só arroz e salmão ali E essa refeição foi 550 calorias e 40 gramas de proteína 1.912 calorias e 137 gramas de proteína Então aí tá bem aonde a gente queria tá, tá ligado? Porque eu tava indo aí pra 2.000 calorias por aí Então, e como eu não treinei Eu não queimei tantas calorias como eu teria queimado num dia Que eu teria treinado Então foi um pouco menos calorias 1.900 e 137 gramas de proteína Eu peso 70 quilos E a quantidade de proteína adequada pra você comer É o dobro do que você pesa, tá ligado? Então se eu peso 70 quilos Seria 140 gramas de proteína E foi 137, basicamente a mesma coisa Então rapaz, isso aí foi tudo que eu comi um dia Não é o que eu como geralmente Eu não como isso todos os dias Mas funciona Assim, eu sei como fazer as coisas Você tem uma refeição que não tava ali pensado antes na dieta Tem como, tipo, fazer a versão mais saudável possível ali Que vai ter proteína, vai ter carbo Ver a coisa do treino Eu pensei, ah, eu vou fazer como descanso Você tem que se adaptar e continuar tentando ali Focar no objetivo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like 2.000 likes nesse vídeo Se inscreve no canal Se você quiser pode seguir o Insta também Que a gente tá crescendo bastante por lá E é isso aí Tamo junto e falou